A morte de Daiane da Silva Alves, de 30 anos de idade, causou grande repercussão nas redes sociais e também uma grande comoção em toda a população da região do Vale do Aço. O corpo de Daiane foi encontrado na manhã desta terça-feira em estado lamentável. Ela estava seminua e foi encontrada também com indícios de estrangulamento. O autor, acusado pelo homicídio, já está preso em flagrante. Nós vimos participar de uma coletiva onde o delegado responsável pelo caso prestou mais informações sobre as circunstâncias da prisão deste acusado. O delegado Marcelo Franco, da Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Entorpecentes de Patinga, esclareceu que Daiane foi atraída pelo acusado para dividir uma pedra de craque. Ela estava lá, 4h30 da manhã, se prostituindo, e esse indivíduo apareceu, atraiu ela para o local onde foi praticado, dizendo que queria fazer um programa com ela e que eles iriam compartilhar, fazer o uso compartilhado de uma pedra de craque, sendo que ele também é viciado em craque. O delegado comentou que as circunstâncias do roubo e do homicídio foram motivados exclusivamente para a compra de droga. Ele, na verdade, não tinha dinheiro para pagar o programa de prostituição e também não tinha droga. Ele estava em crise de abstinência, que é aquilo que o viciado chama de fissura, para conseguir a droga. E o viciado em craque tem uma característica peculiar, que é a necessidade que ele tem da droga. Então, quando ele está em crise de abstinência, ele faz qualquer coisa para obter. essa droga maldita, inclusive matar, que foi o que ele fez. Ele não tinha dinheiro, já tinha gasto tudo o que ele tinha, não tinha mais nenhum recurso, ele, inclusive, furtou todos os bens que ele pôde da mãe dele, para conseguir trocar a controla. Já não havia mais de onde tirar, e ele resolveu praticar esse crime, estrangulando a vítima com o tirante da própria bolsa. E aquilo que foi a causa da comoção maior, que é o fato de ela estar semi-lua, é que ele, no desespero, ele saiu rebuscando as vestes à procura de dinheiro, dinheiro, objetos que ele pudesse vender. E ele subtraiu tudo o que ela tinha, que era muito pouco. Ela era uma pessoa pobre, vivia na rua, e tudo o que ela tinha era um relógio, dois anéis, um cordão, um batom e um perfume. O delegado esclareceu ainda que, por coincidência, ele já havia efetuado a prisão do acusado em outro crime cometido na cidade de Governador Valadares. Não é a primeira vez que ele pratica crimes. Aqui na delegacia a gente tem algumas surpresas curiosas, né? Eu, quando olhei a folha de antecedência de criminais, verifiquei que eu mesmo já havia prendido esse indivíduo em Governador Valadares há 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, é maldita coincidência, 10 anos atrás ele praticou um furto, ele levou material de informática do patrão dele e o motivo foi exatamente o mesmo. Ele estava na dependência, na fissura, para conseguir a droga e não tinha dinheiro. Ele tinha acesso a esses objetos aí de informática, CPU, monitor, etc. E simplesmente subtraiu para vender e trocar por droga. O delegado disse ainda que o preso é considerado perigoso, articulado e frio e que demonstra pouca emoção ou qualquer sentimento em relação aos seus atos. É um indivíduo perigoso. Eu fiz o interrogatório dele ontem. Muito articulado, inteligente e frio. E frio. O único momento em que eu vi ele perder a linha, digamos assim, foi no momento em que eu peguei fotografias da Daiane Morta, do laudo de necrópsia, e coloquei na frente dele. Aí ele paralisou. Paralisou, ficou com os olhos esbugalhados, não conseguia falar, não se mexia, demorou para responder novamente as perguntas e ficou muito claro que foi a primeira vez que ele conseguiu ter noção exata do que ele fez ali naquele local. É claro que quando ele matou ele sabia que estava matando, mas ele estava em um estado de consciência alterado. No depoimento, o acusado negou o crime, mas a polícia civil afirma que os indícios são fortes e apontam que o indivíduo é o autor do homicídio. Embora ele tenha negado a autoria na delegacia, ele, assim, não sobe mentir muito bem. Por quê? Ele nega a autoria desse crime, mas ele afirma que estava em busca de dinheiro, de bens, de valores para comprar droga, porque ele não tinha mais, ele precisava da droga, e que ele saiu do bairro Veneza, da área dos motéis, para vir até o Parque Ipanema, com a suposta finalidade de beber água. Quanto às condições que o corpo da vítima se encontrava, seminua, o delegado disse ainda que não houve estupro e que a violência usada pelo autor foi com o intuito de procurar dinheiro ou bens que pudessem ser trocados por droga. Ele estava alterado. Ele matou, até onde a gente sabe, foi a primeira vez que ele matou, não tem nenhuma referência anterior de morte, tem essa referência que eu falei aqui de um roubo violento, mas sem morte. Ele matou e ele saiu desesperado, tentando encontrar alguma coisa ali que ele pudesse trocar por droga. Então, ele enfiava a mão no bolso dela, puxava a roupa para encontrar, ver se tinha um dinheiro, se tinha alguma coisa ali, e levou tudo que ela tinha, até batom esse indivíduo que levou a droga. Então, esse rebuscamento de todas as vestes é que gerou aquela situação que foi chocante visualmente. Mas não houve ali conjunção carnal, não houve estupro, nada disso, até porque não era nem o interesse dele. Essas pessoas, quando estão em crise de dependência, elas não se interessam por sexo. Aliás, elas não se interessam por nada. A única prioridade na vida delas é conseguir a maldita droga. O delegado esclareceu que o caso será analisado pelo juiz. E, diante da lei, o acusado pode ser julgado com uma pena de, no mínimo, 20 anos de prisão. A prisão foi ratificada por mim, eu que presidi o alto prisão em flagrante, ela será analisada agora por um juiz, o juiz da audiência de custódia, para analisar a conversão que nós pretendemos dessa prisão em flagrante em prisão preventiva. E é o que a sociedade, e para ninguém se espera, que ele permaneça preso. E seja submetido a julgamento e condenado. A pena para esse crime é uma pena altíssima. É a pena inicial, a pena básica, a pena mínima, melhor dizendo, é 20 anos.